Senhora Presidente, primeiro agradecer a Vossa Excelência por chamar essa reunião aqui nessa segunda-feira para nós aprovarmos os requerimentos e agradecer a aprovação dos requerimentos que apresentei. O primeiro para a vinda do Ministro Silvio Almeida a esta comissão. O Ministro não esclareceu ainda a contento do porquê que foram pagas com dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, passagem para a chamada Dama do Tráfico, esposa do chefe do Comando Vermelho no Amazonas e ela própria condenada a mais de 10 anos de cadeia por organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros crimes. A gente sabe da dificuldade que é para um cidadão comum conseguir um avião, conseguir uma passagem, conseguir uma verba pública para fazer um procedimento pelo SUS, por exemplo, mas essa senhora, de alguma maneira, tendo vínculo com o crime organizado, conseguiu não só agenda com representantes importantes do Ministério dos Direitos Humanos, como também tudo isso pago com o nosso dinheiro, não só as passagens, mas também a estadia e isso merece o devido esclarecimento por parte desta comissão, por parte do Ministro a esta comissão, já que é gravíssimo que, tendo acesso previamente ao CPF, ao nome da pessoa, não há como ter a mesma desculpa que foi utilizada, como por exemplo, pelo Ministro Flávio Dino, de que foi uma pessoa que não se sabia que entrou no bolo de uma agenda com outras pessoas. Não. Foi dado antes o nome, o CPF, todos os dados dessa pessoa para que fosse adquirida a passagem e ainda assim não foi feita uma checagem básica de dados públicos. O inquérito, o julgamento que condenou essa mulher não correu em sigilo, todos poderiam ter acesso, qualquer cidadão comum poderia acessar, poderia ver que ela havia sido condenada da data em que as passagens foram expedidas. E, além disso, Sra. Presidente, eu apresentei um requerimento aqui também para convocar o Ministro responsável pelos transportes, o Sr. Renan Filho, porque uma medida ilegal foi tomada pelo Ministério para fechar e para manter o oligopólio dos transportes no Brasil. Infelizmente, essa realidade que eu vejo há mais de 30 anos na cidade de São Paulo, que é um oligopólio de transportes com um serviço ruim, com um preço caro, se repete aqui no Congresso Nacional. O lobby desses magnatas que são amigos do rei, que são amigos do poder e que conseguem, durante tanto tempo, operar concessionárias de transporte público no nosso país é assustador. Este Congresso Nacional aprovou uma lei liberalizando o mercado, permitindo que mais empresas, principalmente empresas de transporte por aplicativo, empresas que fazem um fretamento de ônibus e que produzem, muitas vezes, um serviço mais barato e de maior qualidade, eu mesmo já utilizei aqui no Brasil e fora do Brasil para o consumidor final. Essas empresas estão sendo impedidas de trabalhar no Brasil em razão dessa medida tomada pelo Ministério, mais especificamente pela agência vinculada ao Ministério, a ANTT, que, além de violar a legislação que nós aprovamos nesse Congresso Nacional, também viola julgamento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, uma mera norma infralegal, o Ministério, a Agência Nacional de Transportes, quer fechar o mercado, quer manter o oligopólio. Hoje, os transportes são de má qualidade, são de altíssimo custo para o consumidor final, com base numa legislação infralegal que quer atropelar o que nós aprovamos no Congresso Nacional, quer atropelar um julgado recente do Supremo Tribunal Federal, só para atender aos interesses econômicos dessas empresas que operam o transporte público interestadual no nosso país há muito tempo. Então, quero agradecer, presidente, por essa aprovação, da gente convocar aqui, da gente chamar o ministro Silvio Almeida para prestar os esclarecimentos necessários em relação ao pagamento de passagem de diárias para a Dama do Tráfico e a recepção no Ministério dos Direitos Humanos, e também essa medida ilegal tomada pela ANTT. Obrigado. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E aí E aí E aí Obrigado.